Então, hoje o vídeo vai ser meio triste Eu vim se despedir da Bruna, sabe? Eu vim se despedir da Bruna A gente foi ótimas amigas E... Sabe? Eita, só deixa eu ver Nada E... Eu vou falar aqui pra vocês Lê esse comentário aqui Lê esse comentário aqui Olha, o canal dela vai ser deletado Tipo, sabe? Meio que atacou meu coração, sabe? Então, vim se despedir dos ótimos momentos que a gente teve Que a gente teve Sabe? Se vocês sabem que a minha voz tá meio... Tipo, grossa É que... É que eu tô chorando, tá? Pra quem não sabe Então... Então... Eu vim se despedir Ó... Ela falou aqui que... O canal tipo dela ia ser deletado E ainda bem Ae E 10 agora Olha que agora tá 19 Mas pelo menos Abaixou Porque antes tava 21 Um, né? Mas abaixou bem pouquinho Mas... Sabe? Eu vim se despedir Pelos ótimos momentos que a gente teve Né? Sabe? Pelos ótimos momentos que a gente teve Sabe? E que eu amava... Que eu amava ela Tá? Sabe? Com uma amiga Eu amava ela com uma amiga Tenha ótimos momentos, né? Eu tô gravando esse vídeo Só pra todo mundo saber, tá? E pra também se despedir E que eu amo ela Como amiga E... Vou se despedir Adeus, Bruna Pelos ótimos momentos que a gente teve Que Deus te abençoe E tchau E tchau E tchau